O Piauí deflagrou hoje a operação Sodalice 1. Se eu estiver pronunciando de forma errônea, que me corrijam. Essa operação se dá exatamente contra as organizações criminosas suspeitas de roubo, receptação e adulteração de veículos em Teresina. Quem tem os detalhes é o repórter Juvenal Ribeiro, na tela do alerta. Vai! O Departamento de Roubo e Furto de Veículos deflagrou uma operação contra organizações criminosas que atuam na capital e interior do Estado, com roubo de veículos, receptação e adulteração. O delegado Marcelo conversou com a gente e disse que até um cadeirante foi preso. Aliás, é a segunda vez que esse cadeirante, identificado como Francisco Eduardo, é preso pelo Departamento de Roubo e Furto de Veículos. Nesse momento, já são 13 presos conduzidos aqui para o Departamento. 20 mandados de busca e de prisão estão sendo cumpridos pela Polícia Civil. Tem o apoio do DENARC, da Polícia Militar. Enfim, essa é uma operação do Departamento que está em andamento durante toda a manhã de hoje. Dois veículos foram apreendidos e, repito, 13 presos nesse momento. Vamos conversar com o delegado Marcelo Dias, que fala como a organização criminosa atua não só na capital, mas no interior do Estado. E também é uma organização criminosa interestadual. Tem alguns meses já que a gente vinha investigando essa organização criminosa suspeita de praticar vários crimes, como roubo, furto de veículos, receptação e adulteração de veículos. Havia vários núcleos na organização em que alguns eram os praticantes dos roubos, dos FUS, outros os adulteradores e os outros receptadores que faziam toda a negociação, as negociatas dos veículos, inclusive em redes sociais eles colocavam para vender. É uma quadrilha interestadual, né? É, se você analisar que existem indivíduos em outros estados que foram localizados, individualizados aqui na operação, por exemplo, em Caxias, o qual foi preso no estado de Minas Gerais, hoje também, né? Mas havia pessoas também que foram presas em autos e diversos bairros aqui na cidade de Teresina. Até agora, quantos veículos recuperados? Não, veículos recuperados nesta operação, não. Só foram apreendidos dois veículos suspeitos de adulteração. A gente ainda vai passar por perícia e a gente vai verificar se realmente qual era a origem deles. Mas o foco da operação era prender, não era encontrar um veículo. Se encontrar, se era lucro, claro. Mas o foco era prender, desarticular essa organização criminosa, né? Que vivia de praticar esses crimes envolvendo veículos. Na organização existem os núcleos, né? Havia o núcleo dos assaltantes, que eles roubavam, praticavam vários roubos e furtos dos veículos e empregavam para os adulteradores, que faziam aquela adulteração nos sinais identificadores e também os receptadores, que os adulteradores, juntamente com os receptadores, faziam essas negociatas, né? Na ponta do negociata dos veículos, como eu disse, inclusive por redes sociais. Foi preso um casal que uma das especialidades deles era essa negociata em redes sociais. Botavam os veículos, principalmente motos, nas redes sociais para vender. Até o momento, 13 prisões. Até o momento, 13 prisões. Os policiais ainda estão no campo, ainda tentando ver se conseguem prender mais ou menos, mas está no momento 13. Eles tinham essa expertise, né? Inclusive, tem uns três adulteradores nessa operação. Eles faziam no fundo de casa. É muito fácil para eles, claro, que já são especialistas, fazer adulteração principalmente de motos, devido à facilidade de botar uma motocicleta no quintal. Então, eles tinham as ferramentas, fazendo toda aquela adulteração, principalmente no motor e chassi das motos. Delegado, até um cadeirante foi preso, o senhor me dizia que é a segunda vez que ele é preso. Exatamente. É a segunda vez que esse cadeirante é preso em operação nossa. Não foi preso de forma individual. No ano passado, a gente fez uma grande operação e ele foi preso, inclusive, com arma de fogo na casa dele também. E hoje, mais uma vez, ele foi preso por ser um dos articuladores desse grupo criminoso. Atuava por telefone, pela internet? Somente por telefone, fazendo as articulações. Solicitando motos aos ladrões, revendendo, vendendo, revendendo, fazendo toda essa articulação. Um criminoso comete o crime? Qual o primeiro ato depois do cometimento da ação criminosa? É tentar se desvencilhar das garras da polícia. Ou seja, quanto mais velada a ação criminosa, melhor. Quanto mais distante você estiver dos holofortes, melhor. Mas o que é que está acontecendo agora com este novo momento, onde as redes sociais fazem parte da vida de todos os cidadãos? Praticamente. Os caras estão usando as redes sociais para divulgar a venda dos produtos de furto, de roubo. Pensa aí num bagulho doido, viu? Os caras vão para as ruas, cometem as ações criminosas, metem um louco, aterrorizam a população. E aí, simplesmente, divulgam o resultado dessas ações criminosas nas redes sociais. Os caras vendem peça de carro, peça de moto, dentre outros objetos que são subtraídos nessas ações. Isso seria impensável. Há alguns anos isso seria impensável. Se o cara comete um crime, ele quer, ali, de alguma forma, fugir das garras da polícia. Mas aí, os caras usam as redes sociais exatamente para divulgar e oferecer. É bom que se diga que quem compra pode também entrar no rabo de foguete, né? Tem um colega ali que comprou um negócio de uma moto ali, um negócio de uns R$ 800. Eu disse, olha, não tem esse modelo de moto por esse preço. Não, mas tem, porque o cabra está aperreado. Eu disse, não. Aí, nesse preço, ele não está nem aperreado, nem desesperado. Ele já passou da fase do aperreado e do desesperado. Ele está lá na frente. Eu não sei nem como é que ele está. Não, mas... Tá bom, compre, moço. Somente é o seu guia. Eu não compraria. E aí, comprou o negócio dessa motocicleta e a polícia foi buscar a motocicleta na casa dele. Levou ele à motocicleta. Então, é algo que o cidadão tem. Porque o brasileiro é aquele negócio. Todo mundo reclama quando é assaltado. Todo mundo reclama quando tem uma arma apontada para a sua cara e que perde um bem, perde algum patrimônio. Todo mundo acha ruim. Mas a grande maioria dos brasileiros não dispensa, por exemplo, saquear um caminhão, uma carga, nas estradas Brasil afora. Você vê como é confuso, né? A gente acha ruim, mas é aquela história, né? A gente... As pessoas acham ruim quando acontece com elas. Mas quando acontece com os outros. Ah, eu passei lá, o pessoal estava saqueando a carga. E aí, já que estava todo mundo, eu fui também, né? Tem muito dessa história. Da mesma forma, muitos acabam se valendo de produtos roubados, que são ofertados. Acabam comprando e, às vezes, entrando aí num problema. É Brasil, né? É Brasil, né? É Brasil, né? É Brasil, né? Tchau.